E aí, beleza? Então, no último vídeo nós paramos aqui e vocês gostaram do jogo, porque teve um número razoável de views para o Conhecendo o Game, achei, gostei. E nós paramos aqui, ele deu o autosave, parou aqui. Então, se você não viu, eu recomendo você assistir esse jogo, vai estar no card aí em cima. E aí, nós vamos fazer uma bandagem aqui e faz isso aqui. Então, vamos lá. Já faz isso aqui também. E bem no final do jogo, quando eu desliguei, eu descobri que isso aqui se move, porque eu achei que não se movia por causa da cor, tá ligado? Sabe quando você olha a cor e você fala, ah, tá, isso aqui não vai ir, né? Beleza, então, aperto um, meu filho, um. Tá, tá segurando. Pega aqui, lockpick. Pegou. Aí, agora eu já sei. Aqui, ó. Quebrou. Mais uma. Aí. É, era exatamente isso. A gente achou uma seringa. Ok. Agora isso não tinha mais nada. A gente achou uma pessoa aqui. Que tinha isso aqui. Vamos dar... Alguma pessoa que nós mesmos trancamos. Acende aqui. Só que, né, antes a gente não viu porque ele falou. Hã? Assim acende, assim apaga. Ó. É... Uou. Ah, ó, se a gente apertar o Ctrl, ó. Ele dá uma jogada pra trás. Nós podemos... Drag. Segura, ó. Empurrou. Pera, fecha. Open. Tá. Ó a merda. Vou até fechar essa porta aqui. Não tá funcionando. Examinar. Uma... Uma mesa de metal. Com... Esse negócio de prender. Eu esqueci o nome. Tá tudo desligado. A câmera deu uma balançada. Vai dar merda, velho. Tá procurando. Vamos ver. Gasolina pra... Ah, beleza. Table lag. Posso usar isso como uma arma. Oh! Então já vamos colocar isso aqui. E já deixa aqui na mãozinha, né, velho? Segura aqui. Tá. Não dá pra segurar. Eu tô ouvindo rádio, velho. Ai, ai, ai. Tem alguém aqui. Tá balançando, ó. Vocês tão vendo? Eita, tem alguém ali, ó. Será que eu examino? Será que eu examino? Eu vou ter que examinar. A boca tá aberta. Eu consigo ouvir uma voz de sorcida. Eu não consigo distinguir. Liga o gerador. Liga o gerador. Ele tá falando. Ah, o gerador aqui. Não vou ligar o gerador aqui nem ferrando. Ah, mano. Eu vou ter que ligar o gerador aqui. É isso? Nossa, eu vou ter que... Eu vou ter que ligar o gerador nele. Ah, tá. Não, ó. Eu não sei, velho. Ah, o gerador, ó. Pra fazer o refil do gerador, o botão direito. Ó, coloca aqui, ó. Botão direito segura. Botão esquerdo... Recarrega. Aí tá gastando ali, ó. Do lado esquerdo. Tá vendo que tá acabando? O tanque está vazio, meu. Olha a merda. Ó, ligou o gerador. Ó, nós ligamos aqui. Tá, ele falou pra gente ligar o gerador. Nós ligamos. Ah, tá. Ai. Agora vai. Ele tá falando a mesma coisa ainda. Ó, ó, ó. 4, 8, 9, 2. É a senha. Ok, ele falou a senha pra gente. 4, 8, 9, 2. Como que desce aqui? 4, 8, 9, 2. A porta parece presa. Eu preciso colocar uma força nela. Preciso... Apertar... Empurrar com força. É... Meu, vou ter que bater, então. Será? Aê. Ó, a merda. Help me. Ai, 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 ai. Calma aí. Calma. Tá tenso, velho. Abaqui. Ai, caraii. Que susto. C watersh. Não tava preparado pra isso, mano. C no. Sai, desgraça! Caralho, que susto! Eu não tinha que deixar a casa. Uma galinha, um pintinho. Caralho, mano. Eu não estava preparado para isso. Você pode fazer tudo sozinho, mas você está escutando isso? O que aconteceu? Alguém me pegou ali, você viu? Na hora que eu entrei naquele quadrado, alguém tinha me pegado. Eu não sei se eu morri. Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Eu acho que não era para eu ter entrado ali. Era para eu ter ficado esperando. Nossa. Até abaixei um pouco o volume, porque está tenso. Eita, o Jax? Três dedos? What the hell? Salvou o jogo. O que será que aconteceu? Bom, agora deve ter começado... É, capítulo 1. Começou... Agora vai estar de dia, será? Eita! Onde estamos? Onde estamos? Ué! Estamos em outro mapa. New Journal Entry Nights. Hum... Eu não sei o que é isso. Eu consegui sentir um cheiro familiar, um cheiro parecido com uma substância de proteção, que me dá uma sensação de segurança. Contanto que eu permaneço escondido aqui dentro, eu tenho uma chance de continuar vivo de noite. Aí, agora a gente tem a opção de olhar aqui dentro ou olhar essa garrafa aqui. Então vamos olhar dentro da garrafa primeiro. O que tem na garrafa, ela está escrito. Ele está falando que fique fora desse vapor, dessa proteção, dessa substância... Eu não sei como eu traduzir isso aqui, protetiva mesmo, proteção, não sei. É... De noite, porque ela pode resultar em morte de 99 dos 100 casos. Então... E o gás, ele pode se espalhar na região da área. Ok. Mesmo uma substância propriamente preparada, ela não garante 100% de segurança. Fique vigilante, né? Tenha cuidado. É recomendável você ficar em... Recomendável você ficar em um local bem iluminado dentro das áreas para minimizar o risco. Tá, então vamos olhar aqui. Quando eu cheguei aqui alguns dias atrás, o forno estava praticamente preparado. Eu só precisava ligar a luz e garantir a minha segurança à noite. Essa chalé deve ter algumas dos nossos hideouts, que é esconderijos. Os habitantes dessa floresta não precisam inalar, né? Beber ou cheirar, sei lá. O gás. Não precisa estar em volta do gás. Então agora a gente tem essa look inside the pot. Vamos ver. A small empty cast iron pot. É um pote de metal vazio. Eu não usei ainda. Eu não senti nenhuma fome ou sede desde o acidente alguns dias atrás. Provavelmente foi aquilo que a gente viu no começo ali, que era tipo um tutorial, né? Eu não consigo parar de pensar em uma coisa. Esses cogumelos. Eu tô cortando porque às vezes eu esqueço a palavra e aí eu fico pensando pra lembrar. E aí quando eu lembro, eu falo. Esse vermelho e pulsante cogumelo. Eles parecem gostosos. Maybe this pot will prove useful after all. Então ele vai cozinhar um cogumelo. Vamos ver. Tá, a gente não tem nenhum cogumelo, então não tem como a gente cozinhar nada. O que mais que a gente pode fazer? Examinar. Tá, a gente já viu isso aqui, né? Então vamos sair aqui. A gente tem essa porta. Meu, ainda tá de noite. Não dá pra saber se tá de noite. Ó, tem um cogumelo ali. Isso aqui é uma barricada. Barricada, barricada. É barricada que fala mesmo? O que que tem aqui? Bom, temos nail, rag, pot of the road. Da estrada. The road home. Tá, uma foto pra ir pra casa. Droga do... Tá escrito droga ali, não tá? Sei lá. Enfim. Bom, temos nail. Ontem a barricada da minha janela... Ah, tá. Ontem eu criei uma barricada da janela. Eu preciso fazer o mesmo com as outras janelas. Ele falou. Ok. Então eu preciso de... Três madeiras. Eu já tenho três nails. Ok. A gente não tem nada aqui. Nada uso. Que dá pra gente usar, né? Ó, tem um... Um coisinho aqui. Vamos pegar. Bom, ele podia agachar, né? Pra pegar, pelo menos. Ok, got it. Vamos abrir aqui. O que que é isso aqui? A gente precisa de madeira. Mas como a gente vai pegar madeira? Esse que é o problema. Então aqui é nossa base. Basicamente. Ó. Opa, vamos fechar aqui. Então a gente tem que fazer... Vocês estão ouvindo esse barulho? É meio tenso, né? Tem essa aqui. E... Bom, vamos pegar tudo, né? O título diz... Use os cogumelos no household. Que provavelmente é o negócio ali que a gente viu. Opa, não pegou. Rope. Pega aqui. Tá. O que que é isso aqui? Não, 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 não. Destrava não. Isso aqui, ó. Beer trap tá... Ela tá armada. Armadilha de urso. Não vamos nem passar em cima. Cama. Window. A gente tem que fazer uma barricada nessas... Vamos dar uma corrida aqui, ó. Agora a gente pode cozinhar. Cadê... Ó. Colocou uma. Então a gente já tem dez. Beleza. Agora nós precisamos sair. Tá, então vamos aproveitar que tá de dia. Vamos dar um rolezão aqui. Vai. Ó. Tá de dia. Tá vendo que lá no canto esquerdo... A gente não consegue pegar nada aqui, velho. Não é possível. Não dá pra criar nada também. Quando tá de dia, ó. O campo de visão é bem grande. Ó, não dá pra fazer nada. E no canto esquerdo superior... A gente pode converter madeira em... Ih, não sei também. Será que é a mesma senha? Quatro. Nove. Ah, não lembro a senha. Já esqueci, já. Bom, eu sei que a gente precisa coletar madeira, ó. Nós estamos aqui... Underground Entrance. Nós precisamos ir pra lá, talvez. Vamos dar uma corrida aqui, ó. A gente precisa achar madeira. O que temos aqui? Tá, ele falou que... Esse gerador só serve pra... Mais uma noite. Então eu devo entrar... Ver aqui... Pra achar mais gasolina. Ok. Uma tocha. Rag. Bom. Vamos colocar essa tocha aqui... E... Liga os geradores... Antes de ficar escuro. Ficar escondido nas sombras... Não vai fazer... Nenhum bem a você. Ok. Bom, tem esse corpo aqui que a gente já viu. Eu não vou ligar agora. Eu sei que a gente precisa de madeira. Mas como nós vamos conseguir madeira, eu não sei. Ai. Porra. Eu não sabia que podia pisar. Que cacete, viu? Eu não sabia que pisava em cima, mano. Que merda. Tá. Já parou. O que que tem aqui? Aqui não tem nada. Aqui não tem nada também. Bom, então vamos descer, né? A gente vai ter que descer. Tem que vir aqui. Só que a gente precisa achar madeira, mano. Eu não faço a mínima ideia de como nós vamos achar madeira. Ai, 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 ai. Eu não tenho nenhuma arma, velho. Bom, vamos fazer isso aqui, ó. Pra feridas. Se acontecer alguma coisa. Então, velho, a gente já tem um lobo aqui e a gente não. Dá pra... Ah, tá. Beleza. A gente vai ter que bater nesse lobo, velho. Ok. Então guarda. Ó, eu ouvi o lobo. A gente precisa de madeira, velho. Eu não sei... Ó. Deixa ele quietinho ali, vai. Não enche o meu saco, não, velho. Oxi. Ó, poison. Nem vou encostar, então. A gente precisa de madeira, velho. Ó, a gente achou o cogumelo aqui. A gente passou por aqui. Então tá por aqui. Sai. A gente precisa entrar por aqui. Calma. Ele é um semi-mundo aberto? Ó, encontramos. Underground. Ok, era aqui mesmo que a gente tinha que ver. Madeira. Uma madeira. Precisamos de mais madeira. Então a gente tem esses dois locais. Se a gente precisar... Correr. Qualquer coisa. O que dá pra gente construir aqui? Nada. A gente precisa de madeira. Ó, mais madeira e prego. Tem essa beer trap aqui? O que tem nessa beer trap? Não. Não vou desarmar. Vou deixar ela aí. Essa casa eu vou achar uma entrada por debaixo dela. Será que vale a pena? Opa. Um corpo. Um rags. Open the door. Ai. Mano, eu tomei um... Como que eu faço? Au. Deixa eu usar um rags aqui. Nossa, velho. Eu to tomando uns sustos que eu não to imaginando, tá ligado? O que eu posso fazer nessa cama? Nada. Opa. Então sempre que a gente ouve esse barulhinho também é porque tem... Uns mouchons. Mouchrons. O que tem aqui, ó? Clothes. To cycle between current selection... Pressione E. Au. Como assim? Não entendi. Mas tudo bem. Lockpick. Temos algumas lockpicks. Ah, tá. A gente tem o saco. A gente aperta aqui. A gente tem roupas. Agora a gente tem isso aqui. O que temos aqui? Bread. Um pão. Pega um pão. A gente aperta aqui, ó. Ele apareceu. Aqui é roupas. Agora tem o backpack. Boa. Outro pão. Ok. Temos tudo isso aqui já, ó. Isso aqui, ó. Viu? Aqui tem o saco, backpack e tudo mais. Temos gasolina. Ixi, agora a gente vai ter que sair e voltar. Ixi, agora a gente não tem espaço. Então a gente vai ter que sair e voltar. Ou melhor. Vou tirar essa corda, vou colocar ela aqui e vou pegar essa gasolina. Vamos voltar. Vamos voltar. E depois a gente volta aqui. Guarda aquelas coisas. Vamos voltar pelo outro lado. Aqui a gente já olhou. Vamos ver se a gente não encontra mais alguma coisa aqui. Vai se acha madeira, né? A gente precisa de madeira pra fazer um machado. E do machado a gente começa a lutear... Lutear os outros itens. Ó, tá ficando escuro. Você vê que o daytime ali já apagou, né? Um corpo aqui. Olha só. Tá, não tem espaço no inventário. Ai. Sai. Tem outro... Nossa. Eles viram que tinha outro, né? Outro lobo do lado direito. Aí, chegamos na nossa casinha. Vamos ver. Eu ainda não entendi aquele bagulho esquerdo ali, velho. Tô tentando sacar. Work Bank. O que a gente pode fazer? Bom, deixa essas... Essas paradas aqui, ó. Lock pick a gente vai carregar. Pílula. A gente... Guarda o pão. Provavelmente o pão é pra fazer comida. Vou guardar isso aqui também. Garrafas vazias vou guardar. Uma bateria. Provavelmente pra usar... Isso aqui... De arma. Fecha essa porta, né? Tudo a gente precisa de madeira. Vocês já viram, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar... Opa. Abre. Eu ainda não... Eu ainda não entendi como funciona o senso de dia e de noite aqui. Tô pra finalizar. Vamos só. O que que é isso aqui? Eita. Old meat. Cookable. Pode cozinhar. Beleza, então. Tem alguma coisa aqui também? Não. Tá, o gerador não dá pra colocar a gasolina? Ou dá? Ah, dá, né? Uh, Nico, você é burro, né? Põe isso aqui. Ganhei um... Um follow aí na Twitch. Coloca, ó. Põe o review, ó. Eu acho que cada dia é equivalente a... Vou colocar tudo mesmo. Acho que cada barrinha é equivalente a um dia. É isso. Pronto. Então, gastamos isso aqui. O que que é isso aqui? Bandagens. Ok. A gente corre aqui de volta. Ah, dá pra entrar por aqui. Eita. Então, vamos segurar? Pô, vamos fechar, né? Não vamos deixar de bobeira aqui, né? Fecha isso aqui, né, filhão? Já pensou? Aí chega de noite, a gente tá com tudo trancado e morre. Porque a gente deixou aquele bagulho aberto, tá ligado? Ia ser muito tosco. Tá, a gente pode cozinhar. Agora a gente pode colocar isso aqui. Isso aqui pode pôr também. Ah, comida. A gente colocou comida velha. Ok. Então, a gente tem 33 de 50. Então, eu vou terminar essa gameplay por aqui. Me dizem o que que vocês estão achando. Ó. Agora ele tá laranja. Agora ele tá laranja. Quer dizer que o sol tá se expondo e vai ficar de noite. Então, a gente vai continuar no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando desse jogo. Eu sei que ainda não teve muita ação. Mas vamos com calma. Vamos falando aí se vocês estão gostando. Que aí eu posso trazer mais gameplays um pouco mais longas ou mais curtas. Deixar nos comentários. Aproveita pra fazer uma série aí no canal. Faz aquela maratona topper. Então, valeu. Até a próxima e é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho